Bom dia, é um prazer recebê-los, dou boas-vindas aí a todos os nossos clientes e parceiros, a todas as nossas clientes e parceiras. Meu nome é Patrick Lopes, eu estou aqui à frente da equipe que cuida da estratégia e cenários agro do BB Private. Reforço aí as boas-vindas para mais um BB Private Talks. E o tema que nós vamos conversar hoje é sobre a pecuária. Vamos falar um pouquinho aí sobre a conjuntura desse setor, do setor de proteína animal e as perspectivas, principalmente para 2023. Eu convido a todos a participarem, ficarem muito à vontade, enviarem suas perguntas e a gente vai conversando aqui com o nosso palestrante de hoje, que é o Fernando Iglesias. O Fernando, ele é economista, especialista em agronegócios e uma das principais referências do Brasil no setor de proteína animal, analista das safras e mercado. E a gente tem o prazer de receber o Fernando hoje para conversar conosco sobre esse tema. Fernando, seja muito bem-vindo, fique à vontade e peço a todos os nossos convidados, todos que estão nos acompanhando, que mandem as perguntas. Eu vou passando as perguntas aqui para a gente debater com o Fernando. Fernando, muito obrigado aí. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui falando para uma audiência tão qualificada. E temos muito assunto para trabalhar hoje. Temos que falar bastante sobre o mercado do boi-bordo, sobre a situação do nosso mercado, o que vem pela frente, como vai ser o ano de 2023. Isso é muito importante. Temos uma noção do que vem adiante. Estamos aí diante de uma eleição que vai trazer umas definições muito importantes do que vem pela frente nos próximos quatro anos. Então, estamos num momento bem decisivo em relação a esse ano de 2022 e nessa transição para 2023. Vou começar aqui a nossa apresentação falando um pouquinho da nossa situação econômica de momento. Ao redor do mundo, o grande problema que nós temos hoje se chama a inflação. Então, as principais economias estão usando a política monetária para conter essa inflação. Isso acontece na forma de alta da taxa básica de juros. A gente percebe isso para as economias maduras e para as economias emergentes. Aqui no Brasil, o ciclo de alta dessa taxa básica de juros. Ela acabou. Na última reunião, o Copom já sinalizou para a manutenção da taxa básica de juros em 13,75 ao ano. Isso é muito importante. É bem interessante que isso... Isso é uma sinalização bem interessante. O Brasil tem indicações macroeconômicas um pouquinho mais confortáveis em relação a outros países. Vivemos já um período de deflação, tivemos meses de deflação. Então, isso é bem interessante e justifica essa mudança de comportamento do Copom. Em relação ao mercado internacional, nós ainda temos um conflito entre Rússia e Ucrânia, que não dá sinal de trégua até o momento. Temos aí os reservistas da Rússia sendo convocados para o conflito. Temos a possibilidade da Ucrânia perder as suas saídas para o mar negro. Isso vai gerando instabilidade no mercado internacional, vai gerando um aumento pela busca de proteção. Esse é um fator importante que faz com que os fundos e os investidores saiam da renda variável e procurem a renda fixa como um ponto de segurança. Temos um acirramento das tensões políticas aqui no Brasil em função das eleições. As eleições estão aí no nosso horizonte, estão cada vez mais próximas e isso vai gerando volatilidade nos mercados. Ano eleitoral no Brasil sempre gera volatilidade. Em 2022, isso não seria diferente. Temos uma banda cambial que tende a flutuar entre 5 a 5,50. É importante nós mencionarmos isso, que o câmbio é um combustível importante para as nossas exportações. E uma paridade de 5 a 5,50 ela mantém uma competitividade muito boa para as commodities brasileiras, incluindo carne bovina, que é um produto de grande destaque na nossa balança comercial hoje. Aqui um gráfico em relação ao câmbio, mostrando aqui que o real está operando um pouquinho desvalorizado no decorrer dessa semana, trabalhando aí acima de 5,30. É uma paridade interessante para quem exporta e isso vai tornando mais atraentes os produtos brasileiros do ponto de vista internacional. O dólar index, que esse indicativo é muito interessante, que o dólar index nada mais é que a comparação do dólar diante de uma cesta de moedas. E isso aqui está apontando que o mercado está procurando dólar. Essa valorização do dólar index é um sintoma de que o dólar está se tornando um ativo muito demandado no mercado neste momento. É uma receita de segurança em momentos de adversidade. existe um risco de recessão no hemisfério norte. Então, tudo isso faz com que os fundos e os investidores aumentem a sua busca por proteção. É bem interessante esses movimentos que acabam, que remetem à saída de capitais da renda variável, buscando a segurança, buscando os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, buscando o dólar, que são ativos que garantem um respaldo, garantem uma segurança. Aqui temos a taxa básica de juros em relação às economias emergentes. É só para demonstrar realmente como a taxa básica de juros vem sendo adotada para conter a inflação. Quero destacar aqui que tivemos movimentos recentes na Índia, no México, na África do Sul. Mas eu queria citar aqui que a China está indo na contramão desse movimento. Por que é importante nós posicionarmos a China? A China, em vez de subir a sua taxa básica de juros, como os outros países, ela está cortando os seus juros. Isso é importante porque há uma tentativa do governo chinês em reativar a sua economia após aqueles lockdowns que nós vimos ali durante o primeiro semestre. Para isso, ela está cortando a sua taxa básica de juros e isso vai estimular o crédito dentro da China e também vai fomentar as exportações. As exportações da China vão se tornar mais atraentes. O contraponto é que importar se torna mais oneroso e se torna mais caro. A China vai ter, os consumidores chineses vão ter maior dificuldade de adquirir produtos importados, incluindo carne bovina. Nos últimos 20 dias já começam a surgir rumores por parte dos importadores chineses, de um menor apetite de compra em função dessa alta dos preços dentro do mercado chinês. É bem interessante isso. Isso não vai ser traduzido agora em quedas nos relatórios do SESEC de outubro. Possivelmente vamos ver essa mudança de comportamento da China ali nos relatórios de novembro e dezembro, os relatórios do último trimestre que o SESEC divulga semanalmente em relação ao saldo das exportações brasileiras, relatório da balança comercial. Então o mês de outubro ainda vai ser um mês de um forte fluxo de exportação de carne bovina, dado esse resultado do SESEC, que já está traduzindo em vendas mais antigas. E esse quadro novo, esse desenho novo de compras mais discretas por parte da China, nós vamos observar de uma maneira mais enfática ali no último trimestre. Aqui, só para mostrar a taxa básica de juros das economias maduras, que também estão trabalhando em prol do controle inflacionário. Tivemos alta da taxa básica de juros nos Estados Unidos, no Reino Unido, zona do euro, na Austrália, todos eles tentando conter a inflação. Esse é o grande desafio de 2022. O Brasil, felizmente, está conseguindo, está tendo, lógico, teve suas dificuldades em relação a isso, mas está conseguindo conter a inflação, está tendo um bom resultado nisso, tanto que o Copom já parou de oferecer juros mais altos. Bom, vamos olhar agora o retrato do momento do mercado para o setor carnes. O mercado do boi gordo começou a patinar, essa semana já começou a cair de uma maneira mais intensa. Ontem mesmo o mercado estava, trabalhou a semana acomodado, ele trabalhava acomodado em São Paulo e Minas Gerais. O quadro mudou, já o cenário de pressão se tornou mais uniforme. Ontem, no final do dia, já percebemos tentativas de compra abaixo da referência média no mercado paulista também. Centro-Oeste, o mercado é bastante pressionado hoje. Temos quedas das flotações no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Temos queda das flotações na região norte também, Pará, Rondônia. Então, a queda dos preços, a gente termina setembro com o mercado trabalhando novamente pressionado na rouba do boi gordo. Os preços do frango vivo, os preços da suinocultura estão em queda também. Os preços das proteínas concorrentes acompanharam esse movimento do mercado do boi e estão recuando. Temos aí uma demanda doméstica que tende a apresentar um bom ritmo no último trimestre, as exportações vão seguir em bom nível e isso nos leva a crer que haverá algum espaço no final do ano para a recuperação dos preços. Para outubro, diante desse cenário que os frigoríficos voltaram a exercer pressão no mercado, vai ficar um pouco mais complicado de nós observarmos movimentos mais consistentes de alta. Mas para novembro e dezembro, dado o auge da demanda doméstica, por mais que a China tenha essa tendência de cortar um pouquinho a importação de carne bovina, o fluxo tende a seguir favorável e existe uma perspectiva, sim, de uma recuperação dos preços. Não esperem cotações muito arrojadas, como os R$340, R$350 que a gente já viu esse ano. É muito difícil que isso volte a acontecer, mas cotações ali trabalhando acima dos R$300 em São Paulo são possíveis nesse ambiente de boa demanda. Agora, a situação fica um pouco mais delicada para a gente ver uma renovação das máximas no mercado do boi. O milho segue pressionando as margens da suinocultura e da avicultura, principalmente nos estados mais ao sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas o milho também exerce pressão sobre os confinamentos. A nutrição animal é um problema nesse ano de 2022 e vai pressionando as margens dos confinadores também. A dificuldade adicional é essa. Estamos num momento em que as chuvas começaram a se intensificar e com chuvas a retenção dos confinamentos fica ainda mais complicada. Uma dificuldade adicional na retenção dos animais, nesse caso, molhou o coxo, fica mais difícil ainda de segurar, fora que a margem já está apertada para os confinadores. Então, basicamente, se você mantém esse animal ali no confinamento, mesmo em condições normais, é um dia a mais de custo de nutrição animal, é um dia a mais de diária de boitel. Então, é complicado você manter, segurar, fazer essa retenção com a margem cada vez mais apertada. Então, acaba se tornando um cenário bem desafiador para quem tem animais para entregar neste momento. Bom, agora, efetivamente, precisamos falar do cenário delimitado para 2023. O IBGE mostrou os números em relação ao rebanho de bovinos do Brasil. Temos aí indicativo do ano passado, que o rebanho atingiu 224 milhões de cabeças. Tem alguns fatores que levaram a esse crescimento do rebanho. O primeiro, desde 2019, estamos com o processo de retenção de fêmeas, dado esse descolamento dos preços ao longo da cadeia, desde o preço do boi gordo, passando pelo boi magro, pelo bezerro. Todas as categorias apresentaram um consistente movimento de alta em 2019, 2020, e até mesmo no ano passado, até aquele embargo que a China impôs. O embargo é outro motivo que justificou esse crescimento do rebanho de bovinos brasileiro, pensando que as exportações patinaram em função desse resultado, e o volume de animais abatidos diminuiu. Então, isso também promoveu uma retenção de bovinos ali nesse período, nesse último quadrimestre de 2021, e justifica esse crescimento do rebanho. O rebanho brasileiro, ele tende a perder velocidade de crescimento em 2022 e 2023, justamente por um maior descarte de matrizes. Nós já evidenciamos isso em 2022, o maior descarte de fêmeas, já percebemos isso, já tem mais fêmeas sendo abatidas país afora. Isso é uma questão muito interessante para considerarmos, e isso vai gerando aquelas flutuações do ciclo pecuário brasileiro. O ciclo pecuário nada mais é do que as flutuações desse volume de abates de matrizes em idade reprodutiva. Então, 2022 e 2023 tendem a ser um ano de maior descarte de matrizes, e isso vai gerando uma desaceleração nesse ritmo de crescimento do rebanho de bovinos no Brasil. Temos um interessante crescimento do rebanho de bovinos na região norte. A pecuária de corte, em regime extensivo, está saindo do centro-oeste e caminhando para o norte do país, caminhando para a região norte, caminhando para áreas do Mato Piba, por exemplo. Temos um avanço interessante dos rebanhos de bovinos no Pará, no Tocantins. Então, é muito interessante pontuarmos isso, e como o regime hídrico nessa região do país, na região norte, que chove regularmente o ano inteiro, permite uma criação em regime extensivo, permite um desenvolvimento da pecuária de corte de uma maneira bem interessante ali na região, oferecendo uma perspectiva bem interessante. É um cenário que nós vemos ao longo dos últimos 20 anos, em que a pecuária vai perdendo espaço, as áreas de pastagem vão diminuindo na região centro-oeste, perdendo espaço para outras culturas, por exemplo, do milho, do algodão e, principalmente, a soja, e vai caminhando em direção ao norte do país. Aqui, queria mostrar para vocês o avanço do volume de abates para 2023. Temos já uma perspectiva de crescimento em 2022, o Brasil deve abater mais de 32 milhões de cabeças esse ano, e temos também a estimativa de crescimento dos abates para 2023, quando o Brasil deve abater 33,6 milhões de cabeças no próximo ano. Esse volume de animais abatidos, esse aumento do volume de animais abatidos, é justamente, está a ver aí, tem a ver com esse aumento do abate de matrizes, o aumento do descarte de matrizes, e também pelo aumento da capacidade produtiva da pecuária de corte brasileira. O pecuarista brasileiro fez maciços investimentos dentro da sua propriedade, investiu muito em genética, investiu muito nas técnicas de manejo, melhorou a rotatividade das pastagens, trabalhou com uma nutrição animal de qualidade, e isso fez com que a pecuária de corte brasileira tivesse um ganho produtivo enorme. A produtividade média hoje da pecuária de corte brasileira, ela não deixa a desejar, na comparação com nenhum país do mundo. Temos aí uma genética muito bem desenvolvida para atender as necessidades do país, de acordo com a região, de acordo com o nosso clima. Então, hoje o Brasil é uma potência dentro desse mercado, e esse ganho de capacidade produtiva que nós temos hoje também vai ser traduzido em aumento do volume de abates. Nada mais natural do que isso. Esse ano de 2022 já há uma maior disponibilidade de bezerro, de boi magro no mercado, e ano que vem é a mesma coisa. Vamos ter aí um aumento da disponibilidade de bezerro, de boi magro, e isso é muito interessante, porque também representa um barateamento do custo para aquele pecuarista que é focado na terminação, focado na engorda. A gente sabe que dentro da pecuária, o principal custo é a reposição. É o bezerro, é o boi magro, e isso é muito interessante, que esteja acontecendo essa queda dos preços também, desse principal custo dentro da cadeia. Porque esse volume de animais abatidos vai resultar num aumento na produção de carne e dos demais derivados do abate. Isso quer dizer que potencialmente a curva de preços no próximo ano, ela tende a ser menor na comparação com esse. Mas essa queda de preços, essa queda das cotações para 2023, não representa uma perda de margem desde que acompanhada da queda dos custos. Temos aí também o Brasil mantendo a liderança das exportações de carne bovina. O Brasil vai seguir líder nas exportações de carne bovina por mais um ano. Eu vou abordar bem essas questões mais adiante, quando eu falar do cenário internacional. É bem interessante pontuarmos essas questões em torno das exportações de carne bovina. Temos uma dinâmica em que o Brasil hoje desponta como a melhor alternativa de fornecimento de carne bovina em escala global. Ano que vem o Brasil deve produzir mais, deve haver um aumento de disponibilidade interna. Então, hoje, a carne bovina está distante da realidade da maior parte das famílias brasileiras. Ela tende a voltar ao cardápio da população em função desse aumento da disponibilidade interna com preços mais acessíveis. Aqui, a gente também tem que olhar para o panorama sobre a ótica das proteínas concorrentes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também as questões envolvendo o quadro de disponibilidade interna da carne de frango e da carne suína também. O Brasil vai se manter líder das exportações de carne de frango, como vai se manter líder também nas exportações de carne bovina. O Brasil deve exportar esse ano em torno de 4,74 milhões de toneladas de carne de frango para o ano que vem manter esse mesmo ritmo, 4,75 milhões de toneladas. É um setor que o Brasil já é líder há muito tempo e temos um mercado muito aquecido para a carne de frango brasileira do ponto de vista internacional. Em 2023, o Brasil deve produzir em torno de 14,5 milhões de toneladas de carne de frango. Essa produção tão robusta de carne de frango é uma garantia de segurança alimentar muito importante para a população brasileira. Ter essa disponibilidade de quase 10 milhões de toneladas de carne de frango é muito importante para uma parcela da população que vai optar por proteínas mais acessíveis mesmo em momentos em que haja queda de preços da carne bovina em função das questões envolvendo o renda. Temos aqui o quadro de disponibilidade interna de carne suína. Aqui a suinocultura brasileira é muito importante eu reforçar isso, que ela está em crise em 2022 e tende a atravessar o primeiro semestre de 2023 extremamente desafiador, principalmente no abastecimento de milho aqui na região sul. Temos aí uma projeção de exportações de mais de um milhão de toneladas no próximo ano. O Brasil não é líder de embarques nesse segmento. Estamos atrás da União Europeia, dos Estados Unidos em embarques em exportação de carne suína. Em termos de produção, o Brasil deve produzir em torno de 5,2 milhões de toneladas e vai haver um excedente de produção de carne suína no mercado brasileiro. Então, a suinocultura vai atravessar um cenário muito complicado, porque diferente do que a gente vê no mercado do boi gordo, em que tende a acontecer essa queda dos custos em função da reposição mais barata, para a suinocultura o principal custo é a nutrição animal, assim como para a avicultura. Só para contextualizar, o Brasil vai passar 2022 para 2023 com um estoque relativamente curto de milho e com uma tendência de uma safra de verão um pouco menor. O Brasil deve produzir no verão 25 milhões de toneladas de milho, deve passar aí com quase 10 milhões de toneladas aproximadamente de 2022 para 2023. E com isso, o abastecimento de milho no primeiro semestre vai ser muito desafiador. Além disso, nós temos aí um frete que vai ser muito oneroso para boa parte do país, pensando que o Brasil tem que escoar uma safra de soja de mais de 150 milhões de toneladas no próximo ano. A indicação aqui de safras de mercado é que o Brasil produz uma safra de soja de 151 milhões de toneladas. O Brasil, do ponto de vista logístico, nunca teve que escoar uma safra dessa proporção, desse tamanho. Então, é muito interessante ponderar que o frete vai seguir caro no ano que vem em função do tamanho dessa safra que vem pela frente. Mantendo, lógico, condições climáticas dentro da normalidade, sem grandes prejuízos, como aconteceu no primeiro semestre de 2022. Então, com custos tão altos e com uma maior disponibilidade das três principais proteínas, com um excesso de carne no mercado, com essa potencial queda dos preços, as margens da suinocultura que hoje já estão no vermelho tendem a ficar ainda mais deterioradas em 2023, no primeiro semestre. Então, o suinocultor independente é quem vai carregar o ônus dessa situação, já que ele não tem aquela retaguarda da grande indústria como os produtores integrados têm. Então, é um cenário bem complicado. Aqui, só para mostrar a curva de preços do boi gordo, temos aí uma queda dos preços médios agora em setembro em São Paulo. O mercado chegou a trabalhar em alguns momentos com negociações acima de R$300 por arroba para animais padrão China. Esse preço acabou sendo perdido agora no decorrer dessa semana. As negociações acontecem, no máximo, a R$290. O mercado em São Paulo acabou perdendo tração agora, acabou perdendo sustentação. E a situação do centro-norte do Brasil também é complicada, com quedas no preço de maneira bastante ampla e generalizada. Então, o frigorífico está conseguindo exercer pressão sobre o mercado, que carrega uma frente confortável em suas escalas de abate. O volume de contratos a termo que foi firmado pela indústria em julho, agosto e agora em setembro foi bem interessante. Eles firmaram um grande volume de contratos a termo. Por exemplo, citando dois exemplos aqui. Em São Paulo, tem frigoríficos que estão trabalhando com animais a termo em sua escala de R$320 por arroba hoje. Teve termos em agosto, em julho, de R$330 até R$340, que foram firmados ali no início do segundo trimestre. Então, basicamente, para o frigorífico, a estratégia do ponto de vista da indústria é realmente de baixar preço para melhorar essa média. E para o pecuarista que firmou os contratos a termo, ele basicamente garantiu o resultado da operação dele. Quero citar também o exemplo de clientes de consultoria aqui do Safras de Mercado, que fecharam contratos a termo em Rondônia a R$300 por arroba. Hoje, o mercado em Rondônia está flutuando entre R$250 até R$255 por arroba. Então, o pecuarista também que firmou os termos com a indústria conseguiu uma rentabilidade média bem interessante, um resultado bem interessante. Aqui, os preços médios do bezerro. Esse aqui é um indicativo da mudança do ciclo pecuário no Brasil. Isso aqui é um sintoma muito interessante. Os preços do bezerro estão em queda nesse momento, operaram desde março abaixo do patamar de preços que era evidenciado em 2022, em 2021. E nós percebemos aqui que temos uma queda bem consistente dos preços ao longo de todo o ano. Já estamos em tendência de queda dos preços do bezerro. É só observar essa curva aqui. Esse é um sinal que realmente para o pecuarista que segurou aquela matriz para ter ganhos de produtividade, aumentar o ritmo de nascimento de bezerro, etc., começa a virar o fio, começa a mudar as suas estratégias, aquele pecuarista que é focado na cria. O Pera pensa na cria como sua estratégia principal. Então, nesse contexto, nós percebemos aí que aumentou esse descarte de matrizes, tanto que os números do abate, como eu mostrei para vocês, já indicam isso, da mesma maneira que nós vamos ver em 2023 um descarte ainda mais amplo de matrizes devido a esse cenário de queda dos preços dentro do mercado de reposição. Isso vai gerar efeito de médio e longo prazo, esse maior descarte de matrizes. Basicamente, nós vamos evidenciar lá para 2025, 2026, um menor ritmo de nascimento de animais e com isso vai se formar aquele cenário, aquele ambiente em que o ritmo de nascimento não acompanha a demanda por reposição e os preços vão voltar a subir com uma maior naturalidade dentro da cadeia pecuária, dentro do mercado de reposição e isso vai influenciar o comportamento nos próximos anos. Então, tem que ficar atento que as ações que são tomadas hoje dentro da cadeia pecuária vão trazer efeitos de médio e longo prazo por conta dessa característica do ciclo pecuário. Aqui os preços médios do frango vivo, o frango acabou cedendo no decorrer do mês de setembro. Nós vimos aí a queda das cotações em São Paulo, em Minas Gerais. Mesmo assim, a avicultura brasileira trabalha no azul, está trabalhando com preços com uma margem positiva, por mais que o milho esteja caro, siga pressionando as margens da atividade, ela ainda opera no azul, diferente do que acontece na suinocultura. A suinocultura brasileira ainda opera no vermelho, ela ainda opera com prejuízo. No primeiro semestre, a suinocultura brasileira, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trabalhou com prejuízo médio de R$300,00 por suíno, por cabeça, por animal. E agora, nesse segundo semestre, o prejuízo diminuiu, está em torno de R$100,00 por animal entre os suinocultores independentes. Então, o cenário da suinocultura é bem delicado, é bem complicado, a suinocultura inspira muitos cuidados, porque é diferente da carne de frango e da carne bovina, que as exportações vão muito bem, a carne suína está patinando nas exportações hoje, está tendo maior dificuldade de escoamento dessa produção, está sobrando carne suína agora. O Brasil, em 2020, teve os preços da suinocultura no pico, no seu topo histórico, e isso aumentou a taxa de investimento dentro do setor. A suinocultura brasileira passou por um período de fortes investimentos, uma expansão da capacidade produtiva, e isso foi traduzido, como a suinocultura também é uma atividade de médio e longo prazo, dadas as características do setor, é muito diferente do setor de aves, que tem um ciclo mais curto, que consegue responder mais rápido às crises, aos desafios que o mercado apresenta, é só você cortar o alojamento, basicamente, que em 60 dias você corrige a tua curva de oferta. Para a suinocultura e para o mercado do boi gordo, não, é muito mais demorado para você conseguir fazer isso, para você enfrentar os desafios que o mercado apresenta em termos de redução de capacidade de oferta. Então, a suinocultura brasileira, o investimento que foi feito lá em 2020, agora, ele também está sendo traduzido em aumento de capacidade produtiva. E é por isso que hoje está sobrando carne, que basicamente temos hoje um aumento do volume de oferta sem a demanda respondendo por isso. aqui nós temos uma comparação da situação do atacado, observando os preços do atacado, nós percebemos que nos últimos meses a carne bovina está apresentando quedas no mercado atacadista, como nós também estamos apresentando alguma estabilidade, alguma firmeza dos preços da carne suína e da carne de frango. A grande questão é que mesmo com essa queda dos preços da carne bovina no atacado, ela não caiu tanto assim no varejo, o varejo demora para repassar essas cotações ao longo da cadeia produtiva, e quando cai, ela cai de uma maneira assim pouco representativa. A carne bovina, mesmo com essa queda das cotações no varejo, mesmo que tímida, ela segue muito distante da realidade da população brasileira, ela ainda é muito mais inacessível na comparação principalmente com a carne de frango, por isso que nós temos um padrão de consumo tão definido em relação à preferência da carne de frango, em relação e lógico, o brasileiro não tem o hábito de consumo da carne suína. Aqui só um comparativo, uma relação de troca entre o frango congelado e os demais cortes, a gente percebe que o frango congelado é basicamente 2.7, 2.6 vezes mais acessível do que os cortes do traseiro bovino, em torno de 2.3, 2.2 vezes mais acessível que os cortes do dianteiro bovino, e em torno de 1.3, 1.2 vezes mais acessível que a carcaça suína. Então o frango, mesmo com a alta dos preços, ela ainda é a melhor alternativa para o consumidor brasileiro, para a população brasileira. Então nós temos essa questão no radar que é muito interessante de ser pontuada. Hoje, por mais que os preços da carne bovina estejam caindo em 2022, de uma maneira tímida, a gente percebe isso no mercado, no atacado, no varejo, ela ainda segue muito distante da realidade da população brasileira. temos aqui, vamos falar um pouquinho do cenário internacional, falar um pouco da situação chinesa. A China é o nosso grande importador de carne de proteína animal, eu preciso pontuar aqui as questões envolvendo a China. A China está no processo de expansão do seu rebanho de suínos pós-PSA, e isso vai gerando desdobramentos sobre o comportamento delas, sobre as importações de carne suína, tanto que a importação de carne suína deve cair 7,5% em 2023. Há também a perspectiva de retração de compras de carne bovina no próximo ano, como já existe essa perspectiva de retração de compras de carne bovina em 2022. Ah, Fernando, mas por que as exportações brasileiras vão tão bem se a China está diminuindo compra? Porque ela está diminuindo as compras dos nossos concorrentes, está reduzindo as compras de carne bovina da Austrália, da União Europeia, da Argentina, do Uruguai, em função da melhor capacidade produtiva que o Brasil tem hoje e de preços mais competitivos na comparação com a nossa concorrência. E aqui, mais uma vez, reforçar, a política monetária hoje que está vigorando na China tende a impactar nas exportações, nas importações e nas exportações brasileiras de commodities. A China hoje, ela é um grande importador de carnes, carne suína, carne de frango, carne bovina, do complexo soja, minério de ferro, de algodão. Então, as decisões que a China toma na política monetária vão trazer impacto sobre o agronegócio brasileiro, por conta dessa capacidade de compras que a China tem. Aqui, mostrando o quadro de oferta e demanda da China em relação à carne suína, percebemos que a China tende a ampliar sua produção em 2022 e em 2023, aqui dados do USDA, o consumo vai crescer também, o consumo não para de crescer dentro da China, a população chinesa está em expansão, é uma economia que está fomentando a sua demanda doméstica hoje, e temos aí também importações declinantes, temos também uma estimativa de crescimento das exportações de carne suína, tamanho, aumento da produtividade média dentro da suinocultura chinesa, mas o nosso foco aqui, vamos dar uma, olhar aqui os números do rebanho, o rebanho de suínos na China está em expansão, por que eu estou mostrando aqui números sobre suinocultura chinesa? Como o consumidor brasileiro é afeito ao consumo de carne bovina, a China também tem um padrão de consumo definido, lá a preferência da população recai sobre a carne suína, a carne suína é a proteína de escolha da população chinesa, do consumidor chinês, então nesse caso, quando há uma maior disponibilidade de carne suína no mercado, parte da população que estava consumindo outras proteínas, volta para a sua proteína de preferência, que é a carne suína, então esse processo de recomposição do rebanho de suínos, aconteceu de uma maneira muito rápida por parte da China, tanto que houve um corte agressivo das importações de carne suína nesse processo, aconteceu de uma maneira muito efetiva e de uma maneira muito profissional, o governo chinês ofereceu linhas de crédito para a suinocultura chinesa, ofereceu, tecnificou a produção, refinou as técnicas de manejo, tanto que hoje o rebanho de matrizes é muito menor, está estimado em 43 milhões de cabeças, mas é um rebanho muito mais profissional na comparação do que nós tínhamos ali no período pré-peste suína africana, então é muito interessante isso, hoje a produtividade média da suinocultura chinesa se expandiu de uma maneira muito contundente, tá? Aqui, o comportamento dos preços dentro da China, esse aumento de produtividade média provocou uma forte queda dos preços da suinocultura chinesa, e agora os preços estão em recuperação e o governo chinês vai trabalhando ali, vai manejando o seu mercado para que os investimentos que foram feitos não sejam perdidos, tá? Aqui, uma bolsa de suínos, a bolsa de Dalian em relação ao suíno vivo, uma expectativa de alta dos preços dentro da cadeia suína e isso é interessante porque vai influenciar no comportamento das proteínas concorrentes. É a mesma coisa aqui no mercado brasileiro, preços da carne bovina em alta acaba elevando os preços das proteínas concorrentes, preços da carne suína em alta vai elevar os preços das proteínas concorrentes dentro da China, tá? Gente, aqui para dar uma noção para vocês de como é caro a carne bovina dentro do mercado chinês. A carne bovina hoje, ela está direcionada a um nicho de mercado, tá? É um mercado mais nichado. O que que acontece? nós temos ali uma carne bovina custando aí em torno de 87 yuan por quilo. Isso vai dar 12 a 13 dólares um quilo. Então, a carne bovina hoje na China é extremamente cara e ela fica numa parcela da população que tem uma maior renda. Uma renda per capita mais elevada, tá? Ficou num segmento do mercado mais nichado, tá? Então, basicamente, nós podemos perceber que por mais que hajam flutuações, a carne bovina dentro do mercado chinês, ela segue muito cara, bastante dispendiosa, bastante onerosa. Realmente, fica por uma parcela da população que tem um poder de consumo maior, tá? Bom, nós falamos das projeções para 2023, falamos do cenário de 2022. Agora, nós vamos olhar o quadro internacional do mercado do boi gordo, mercado de carne e bovina, tá? Mercado, o rebanho de bovinos norte-americano, ele está passando por um processo de encolhimento. De acordo com dados que o USDA divulgou recentemente, o rebanho de bovinos nos Estados Unidos devem cortar aí de 1 a 1,5%. O que que aconteceu? Nós temos ali uma situação que a pecuária de corte nos Estados Unidos, ela é prioritariamente intensiva. Aqui no Brasil, nós temos uma grande vantagem que é o regime extensivo. O pecuarista brasileiro, ele tem esse privilégio de trabalhar com uma grande, uma enorme área de pastagem no país. O norte-americano, o produtor europeu, não tem o regime extensivo como aliado. Eles trabalham com um regime de terminação intensivo, em confinamento. Nesse caso, a elevação dos custos de nutrição animal, nós percebemos que os preços da Bolsa de Chicago, para milho, para soja, são muito elevados. Isso encareceu a nutrição animal nos Estados Unidos e acabou afetando as decisões do pecuarista norte-americano. Também tivemos, nas regiões que são de regime extensivo, ali na planície norte- norte-americana, nos Estados Unidos, como o Wisconsin, nós tivemos uma seca nessa virada de ano que acabou impactando no rebanho de bovinos norte-americanos, nos Estados Unidos. Na Europa, a mesma coisa. nós temos um processo de encolhimento do rebanho em função da elevação dos custos de nutrição animal, em função das dificuldades envolvidas na inflação dentro da Europa. Tudo isso vai fazendo com que os pecuaristas mudem na tomada de decisão, e tanto que o rebanho europeu tende a reduzir quase 2% esse ano. A América do Sul também atravessou por problemas aqui, principalmente no Uruguai e na Argentina por conta do clima diverso. A mesma estiagem que quebrou a safra da América do Sul na virada de 2022 para 2023 afetou as pastagens no Uruguai e na Argentina e impactou na produção pecuária desses países. Hoje, o Brasil está no momento de expansão da pecuária, enquanto os nossos principais concorrentes atravessam por dificuldades. Na Austrália, por exemplo, está num lentíssimo processo de recomposição do plantel. Demora, a pecuária de corte australiana sofreu graves reveses em 2019 e em 2020 em função do clima diverso e está demorando a se recuperar. Só para nós compararmos aqui, uma rouba de boi gordo no Brasil está custando em média 55 dólares, nos Estados Unidos 75, no Uruguai de 63 a 64, na Argentina de 65 a 66 dólares, na Irlanda 73 a 74 e na Austrália mais de 100 dólares por arroba. Então, o Brasil hoje tem a carne bovina mais competitiva em escala global. Os preços estão inflacionados aqui no mercado brasileiro, mas também estão muito inflacionados no mercado internacional. Aqui o quadro de oferta e demanda. Nós percebemos que a China está, olhando os números de 2022 ainda, está aumentando a sua produção de carne bovina esse ano, aumentando em 4%, mas de qualquer maneira nós temos aí um cenário em que as importações também estão crescendo. Esse ano devem declinar no próximo, deve haver uma redução dessas importações no próximo. A China vai comprar menos e já está comprando menos dos nossos principais concorrentes. A China concentra muito as suas compras aqui do mercado brasileiro. Aqui, como eu mencionei, as quedas de produção no mercado norte-americano, o mercado dos Estados Unidos está exportando um pouquinho a mais discretamente, só não cresce mais essas exportações do mercado norte-americano justamente por esses problemas do rebanho dos Estados Unidos e dessa necessidade que os Estados Unidos têm de atender o seu enorme mercado doméstico. O mercado norte-americano é gigantesco, é a principal economia global, então há uma necessidade, tanto que hoje os Estados Unidos se expontam como o segundo grande importador de carne bovina brasileira. Aqui vamos olhar o panorama dos nossos outros concorrentes. A Austrália está expandindo aí a sua produção, vai produzir um pouquinho a mais esse ano, mas de qualquer maneira é lento o processo de recuperação da pecuária de corte australiana. Temos aumento do consumo doméstico também na Austrália, as exportações em leve crescimento esse ano e o mercado australiano sofrendo com os preços muito altos, tá? A União Europeia num ambiente muito difícil, até está expandindo suas exportações, mas as importações dispararam em função da queda da produção, tá? E aqui tem uma situação bem interessante que a gente precisa pontuar. Antes, aqui, nesses números da União Europeia, o Reino Unido não estava sendo contabilizado porque ele era país-membro. Agora, as exportações aqui, as importações ampliaram bastante por conta dessa mudança de dinâmica com o Reino Unido, por isso que as importações cresceram quase 15%, que agora o Reino Unido está sendo considerado como um país de fora do bloco por conta do Brexit. Então, esses números de importação da União Europeia cresceram tanto em função dessa mudança de dinâmica com o Reino Unido, tá? Aqui vamos dar uma olhada na balança comercial brasileira de janeiro a agosto do resultado espetacular nas exportações de carne bovina. Temos um desempenho extremamente positivo, o Brasil está batendo recorde atrás de recorde em termos de exportação. Temos uma arrecadação que foi de quase 1,35 bilhão de dólares em agosto. O melhor resultado da história, tanto em volume quanto em receita, foi em agosto de 2022, tá? O Brasil tem um crescimento espetacular em termos de volume e mais ainda em termos de receita. Temos aí mais de 8,7 bilhões de dólares arrecadados em vendas diretas de carne bovina. Carne suína apresentou queda do seu volume exportado esse ano em função da perda de mercado nessa recomposição do rebanho de suínos na China. Temos aí uma carne de frango que se expande rapidamente também. O Brasil é líder global de exportação e menos dependente em relação à China nesse segmento. O Brasil consegue vender frango com qualidade para mais de 100 países. Aqui temos os nossos principais destinos da carne bovina brasileira. Isso é muito interessante. Temos aí uma China que ocupa 52% das vendas brasileiras de carne bovina e temos a China representando esses 8,7 bilhões de dólares que o Brasil arrecadou 61% é de dinheiro chinês é de vendas para a China 5,3 bilhões de dólares em vendas chinesas em vendas para a China. Então hoje o Brasil carrega uma certa dependência em relação à China nas exportações de carne bovina mas quero ilustrar aqui que é uma relação de codependência. A China não tem alternativas melhores que o Brasil no fornecimento de carne bovina hoje e por isso que ela vai seguir comprando bons volumes de carne brasileira. Temos que destacar aqui também os Estados Unidos que hoje é o nosso segundo principal mercado temos também o Egito que apresentou bom crescimento mas nenhum deles se equipara se aproxima do que a China representa hoje em exportação de carne bovina. Temos iniciativas muito interessantes hoje no Brasil temos que elogiar muito o trabalho das CEAPAS do MAPA em relação ao status livre da fitosa a você pecuarista que está aqui nos acompanhando hoje também temos que elogiar muito esse trabalho não é um trabalho simples você conseguir uma área livre da fitosa num país com a dimensão que o Brasil tem com o tamanho de área de fronteira que o Brasil tem hoje e isso é muito importante vai oferecer grandes oportunidades ao Brasil até 2030 em relação a outros mercados exemplo de Japão exemplo de Coreia do Sul são mercados importantes que podem nos ajudar a reduzir essa dependência em relação ao mercado chinês o Brasil também busca um alinhamento com as leis ambientais com as normas ambientais para atender mercados exigentes como é o mercado europeu o Brasil está trabalhando nisso numa pecuária sustentável o pecuarista brasileiro está alinhado com esses ideais de meio ambiente hoje tem projetos de reflorestamento a grande indústria também está trabalhando em prol disso há um trabalho para ser realizado até 2030 o trabalho de rastreio também é muito bem feito o Brasil investiu muito em rastreio nos últimos anos então a carne bovina brasileira vocês podem ter certeza que ela não virá até 2030 ela será cada vez menos de áreas de desmatamento vai ter uma procedência muito boa as iniciativas são bem feitas para que isso aconteça para que o Brasil esteja alinhado a esse interesse global essa era a apresentação que eu tinha para mostrar aqui hoje para vocês vamos chegar a nossa conclusão agora esse resultado das exportações vai aumentando o abismo na formação de receita entre o frigorífico exportador e aquele que opera só no mercado doméstico isso no médio e longo prazo pode remeter a questões de concentração de mercado isso é muito importante ser mencionado o setor carnes brasileiro ele segue dependente da China em suas exportações felizmente em uma relação de codependência a suinocultura brasileira está em crise deve seguir em crise no primeiro semestre de 2023 a avicultura brasileira segue com um ótimo potencial em relação a demanda doméstica tanto interna quanto externa 2023 esse é o grande foco da nossa apresentação de hoje 2023 será um ano de confirmação da inversão do ciclo pecuário vai ter uma maior disponibilidade de carne bovina e dos mais derivados para o abate os preços médios do setor tendem a recuar à medida que haverá maior disponibilidade de produto de carne bovina couro sebo bovino das farinhas de origem animal e tudo isso vai afetando a dinâmica de preços do mercado do borgô tá agora estamos abertos aí as dúvidas que vocês possam ter vou respondê-las com o maior prazer perfeito Fernando muito obrigado pela sua apresentação muito boa a gente tem sim algumas perguntas alguns comentários né eu queria reforçar aqui inclusive um ponto que você já levantou que alguns clientes também levantaram da importância de a gente destacar de que essa pecuária que vem crescendo tem que ser uma pecuária sempre muito sustentável muito responsável o Banco Brasil também reafirma o compromisso sempre com o crédito responsável e sustentável essa nossa preocupação e a gente tem isso como premissa um outro ponto também interessante Fernando em relação a comercialização você falou que alguns clientes alguns produtores fizeram contratos a termo com os frigoríficos os produtores também podem utilizar das estratégias de mercado financeiro como derivativos o NDF de mercaderia opções como estratégias também para proteger o preço e eventualmente não ter que ficar preso a um frigorífico como que você vê essas estratégias para proteção de preço os pecuaristas não só podem como eles devem fazer isso é muito importante que eles tomem esse tipo de medida protetiva hoje como eu já mencionei o pecuarista brasileiro investiu bilhões e bilhões de reais dentro da propriedade genética não poupou esforços para essa revolução zootécnica que o Brasil experimenta hoje então ele precisa proteger esse investimento que foi feito e a garantia de preço é exatamente uma dessas premissas então você fazer operações no mercado futuro seja via contrato a termo seja usando opções também é muito interessante para você garantir o melhor resultado possível para o seu negócio ter um entendimento da sua estrutura de custos ter um entendimento muito claro do comportamento de mercado buscar essas informações que são muito importantes para a tomada da decisão agora se você é um pecuarista que por exemplo firmou o contrato a termo junto à indústria você também pode participar de eventuais altas ali no meio do caminho com as ferramentas do mercado financeiro também nada que proíbe assim de você firmar um contrato a termo para entregar animais agora em setembro e outubro você participar ali na B3 e participar de eventuais altas que aconteçam no mercado perfeito perfeito e olhando para 2023 você acha que agora seria o momento do pecuaria se eventualmente já proteger alguma parte ali da produção dele para proteger esse preço de 2023 eventualmente teríamos uma queda em 2023 esse preço já seria interessante estar travando alguma coisa como que seria uma estratégia interessante pensando já na receita de 2023 legal em 2023 é muito interessante ponderarmos que realmente vai ter uma maior disponibilidade de produto no mercado e isso vai forçar uma queda dos preços o pecuarista tendo em mente isso sabendo da sua estrutura de custos o que ele pode fazer é se proteger efetivamente de uma queda das cotações principalmente no segundo trimestre daquele período do ano em que as pastagens vão perdendo qualidade e o pecuarista perde capacidade de retenção tradicionalmente o segundo trimestre do ano é aquele período em que as mínimas dos preços são registradas então já tendo isso no horizonte já fica mais fácil de você tomar decisões em relação às ferramentas de proteção que são necessárias para você se proteger desse tipo de queda perfeito a gente teve mais uma pergunta aqui Fernando que fala em relação ao consumidor de carne a gente pode esperar ainda eventualmente um aumento de preços até o fim do ano em virtude de copo do mundo em virtude de fim de ano pode ter eventualmente uma elevação do preço para o consumidor final e obviamente isso poderia puxar um pouquinho o preço da rouba para cima também sim a gente tem essa perspectiva de crescimento dos preços do atacado do varejo durante o último trimestre mas para que o preço do boi gordo suba acompanhe esse movimento de alta das carnes e dos demais produtos derivados do abate é necessário que haja basicamente um encurtamento das escalas de abate dos frigoríficos sem essa redução das escalas de abate fica mais complicado outubro deve ser um mês importante nesse sentido para o enxugamento dessas escalas e para aí sim a gente vê movimentos mais consistentes de alta do preço do boi gordo lógico não deve renovar aquelas máximas que nós vimos ali em fevereiro rouba de 350 reais é muito difícil que nós vejamos isso novamente mas sim vai ter espaço vai ter potencial para alta em função da demanda doméstica e do fluxo de exportação que tende ainda a ser bom apesar dessa dinâmica na China que tende a diminuir um pouquinho as compras perfeito eventualmente acontecendo algum repique de preço aí seria um momento interessante para estar entrando e travando esses preços aproveitando esse momento sim com certeza Fernando a gente teve uma pergunta aqui também em relação hoje qual que seria a dependência nossa em relação a China se seria muito grande se eventual embargo impactaria demais o nosso mercado como que você vê hoje pensando um pouco mais no longo prazo para a pecuária brasileira há uma dependência muito grande das compras chinesas ou a gente tem começado a diversificar um pouco mais a nossa pauta de exportação bom basicamente nós temos aqui uma questão muito interessante para nós pontuarmos aqui basicamente o que a gente tem que observar nas próximas semanas é ter esse entendimento muito claro que as variáveis do mercado elas estão acontecendo em uma dinâmica muito rápida os fatos acontecem em uma velocidade muito grande então você precisa buscar alternativas para você ter uma garantia para você ter o resultado do teu negócio para você garantir o resultado do teu negócio é muito interessante que isso aconteça hoje a China ela tem uma representatividade muito grande dentro do mercado brasileiro e ela foi o responsável por esse animal de 300 reais por arroba é um dos fatores que levou a isso hoje a dependência em relação a China é grande mas felizmente é uma relação de codependência a China não pode simplesmente cortar o Brasil e voltando a essa questão é só a gente olhar um ano atrás o que aconteceu com aquele período de embargo da China foi extremamente traumático para o mercado brasileiro a indústria teve que cortar em 30% o volume de abates da mesma maneira que hoje se a China deixasse comprar carne bovina no Brasil ia gerar um trauma enorme para a indústria para o pecuarista enfim então hoje há uma necessidade de ter um entendimento que somos dependentes da China mas felizmente é uma relação de codependência perfeito perfeito a questão da comercialização está chamando bastante atenção aqui Fernando estão chegando bastante perguntas em relação a estratégias de comercialização então vou fazer mais uma pergunta nesse sentido alguns clientes estão nos perguntando o seguinte atualmente a B3 já estaria precificando uma menor importação da China ano que vem ou não a gente ainda tem espaço para quedas e realmente ainda seria um bom momento para estar travando o preço ou seja será que já está um pouco precificado o momento essa melhor oferta para 2023 ou não ainda tem espaço para estar descendo um pouco mais as cotações para 2023 o cenário delimitado é de quedas mais consistentes de preço ainda então tem espaço para quedas mais robustas a grande questão é que a B3 brasileira principalmente para os contratos de 2023 ainda não tem liquidez ainda não tem liquidez o suficiente e não traduziu ainda todo esse movimento que nós estamos prevendo para o mercado é muito complicado a gente imaginar que os preços se sustentem no patamar de hoje com toda a disponibilidade de matéria-prima que vem pela frente são mais de um milhão de cabeças indo para o abate na comparação com o ano corrente então isso vai gerar impacto sobre o mercado sobre a curva de preços e mesmo com um fluxo de exportação muito intenso então mesmo com o Brasil exportando grande volume hoje quase de 35% a 40% da produção brasileira está indo para a importação isso já mudou já reverteu antigamente nós tínhamos aí uma relação de 20% 25% no máximo 30% hoje já é um volume muito maior as exportações brasileiras são muito mais robustas hoje e isso tem um peso muito grande em relação a formação de preço perfeito bom pessoal a gente tem mais algumas perguntas mas a gente está chegando aqui perto do final algumas perguntas que tiveram ficado sem resposta a gente vai responder para vocês aqui no privado eu queria apenas reforçar também a todos os nossos clientes e parceiros que tiverem interesse em estar aproveitando o momento para fazer operações de proteção de preço o Banco Brasil o Private e todos os nossos clientes estão preparados para apoiá-los para assessorá-los nós temos ferramentas para poder ajudar nessas estratégias bem como todas as demais soluções ao agronegócio gostaria de agradecer muito a participação de todos a gente o Private Talks e os cenários agro para a gente são muito importantes e a gente tem o maior prazer de estar propiciando esses momentos aqui para a gente possa conversar Fernando te agradeço muito a participação e convido todos a participarem no próximo mês de nossa próxima live que divulgaremos em breve obrigado um bom dia bons negócios a todos e aí Legenda Adriana Zanotto